Agora a gente tem informações do litoral do estado, prisão de um homem que furtou uma loja de joias. Você lembra desse caso? Agora atualizações pra você. Nossa repórter em Parnaíba, Verônica Costa, tem os detalhes. Bom dia, Verônica. Volta aqui no telão do Balanço Geral Manhã pra contar a atualização desse caso, hein, Verônica? Esse caso repercutiu bastante e a polícia segue investigando. Não é à toa que temos aí mais uma prisão, não é isso? Oi, Therese, bom dia. Exatamente. É um caso do roubo à joalheria que no mesmo ano, essa mesma joalheria, ela foi roubada duas vezes no intervalo aí de dois meses de um roubo para o outro. Um aconteceu em outubro de 2021 e o outro em dezembro também de 2021. Essa operação que foi executada ontem, a segunda fase dela, ela busca elucidar o roubo dessa joalheria, o roubo das joias dessa joalheria. Um homem de 26 anos que atende aí pelas iniciais de WCS, ele foi preso preventivamente em uma operação da Depatria, que corresponde à primeira e segunda delegacia de crimes contra o patrimônio aqui na cidade de Parnaíba. Como mencionado, ele é suspeito de ter participado do assalto à joalheria no Parnaíba Shopping em 2021. Ele é a segunda pessoa presa durante essa operação. Ano passado aconteceu a primeira fase dessa operação e uma mulher também foi presa, suspeita de ter cometido esse roubo junto com outras pessoas. Na casa dela foram encontradas joias e essas joias foram direcionadas para uma perícia para verificar se de fato eram as joias que foram retiradas, que foram subtraídas dessa joalheria em 2021. E as delegacias especializadas em crimes contra o patrimônio, a Depatria 1 e 2, estão à frente das investigações para elucidar o roubo a essas joalherias, a essa joalheria que aconteceu aqui na cidade de Parnaíba, no Parnaíba Shopping, em 2021, 3. Eita, Verônica, que desenrolar, hein, esse desse caso. Então segue acompanhando as investigações, qualquer novidade, você é bem-vinda a voltar aqui na programação, combinado? Tá aí, gente, a Verônica com atualizações para você.